Dada a função f de x é igual a 4 que multiplica o x menos 1, pergunta, se dissermos que o f de x é maior ou igual a 6x menos 1, escreveremos assim, escreveremos como? Na verdade, o que eu vou fazer? Vou pegar a primeira função, que é o f de x que é igual a 4 que multiplica x menos 1. Então, aqui está o 4 que multiplica o x menos 1 e a segunda função está dizendo que é maior ou igual a 6x menos 1, certo? O que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui a chamada distributiva, 4 vezes x, 4x, desço o sinal, 4 vezes 1, 4, maior ou igual a 6x menos 1. Eu vou pegar esse 6x, vou jogar para lá da desigualdade trocando o sinal. Vai ficar 4x é mais 6x, vai para lá com menos 6x, maior ou igual a menos 1, aqui é menos 4, vai para lá com mais 4, né? Então, eu tenho 4, mas eu devo 6. Se eu tenho 4 e eu devo 6, eu vou pagar e vou continuar devendo 2. O x continua ao lado do 2, maior ou igual. 4 menos 1 dá 3, né? Uma desigualdade, o número que está ao lado do x não pode ser negativo, então, eu sou obrigada a multiplicar por menos 1. Aí, eu troco o sinal, é menos 2x, vai passar a ser mais 2x. Posição da desigualdade é maior ou igual, passa a ser menor ou igual. O 3 é positivo, passa a ser negativo. Então, vai ficar x menor ou igual a menos 3 sobre 2. Se eu tenho 1, 2x, vai passar a ser menos 2x. Então, vai ficar e diga. Obrigado.